Esse aqui é o Samsung Gear Icon X 2018, um fone de ouvido cheio de tecnologia, mas que custa um olho da cara. Pois é, R$ 1.500 o preço de lançamento. A Samsung me enviou essa unidade para eu passar alguns dias testando e venho aqui contar para vocês um pouquinho da minha experiência de uso. Os fones, como vocês podem ver, é totalmente independente, não tem nenhum fio ligando um ao outro, e eles vêm dentro desse estojo que serve como carregador. Tem uma bateria interna de 340 mAh, que é suficiente para dar basicamente duas cargas nos dois fones. Como vocês podem ver, quando você coloca o fone dentro do estojo e ele não está com a carga completa, ele já mostra o vermelhinho ali que está carregando. Aqui na parte de trás temos um botão para pareamento via Bluetooth, como você pode ver a luzinha fica piscando, e temos a conexão USB tipo C, que serve tanto para conectá-lo no computador, para você transferir músicas para os fones de ouvido, que eles têm memória interna, 4 GB de memória interna. Como também se você usar esse adaptador, você consegue conectá-lo no smartphone e fazer a transferência das músicas do smartphone para os fones de ouvido. Ao todo ele vem com três pares de borrachinhas com tamanhos diferentes, o que é essencial para que ele tenha um encaixe perfeito aí em diferentes tamanhos de orelha. Quanto ao peso do fone, eu sei que muita gente se preocupa quanto a isso, ele pesa 8 gramas, cada um obviamente. O que não é um peso assim que digamos que chega a incomodar. Quanto ao aplicativo de gerenciamento, é o Samsung Gear Icon X, que é um aplicativo bem completo por sinal, depois que está pareado com o smartphone você consegue ajustar várias funções. Ou até mesmo equalizador, jogando aí mais para os graves, para você ter uma qualidade de áudio mais pesada, digamos assim, ou mais para os médios ou para o agudo, isso aí vai do gosto de cada um. Tem também uma opção para você selecionar se você quer usar as músicas, reproduzir as músicas do smartphone ou as músicas do próprio Icon X, as músicas que estão armazenadas na memória interna dele. E uma coisa bem legal desse fone é que ele também faz o monitoramento de atividades físicas. Isso é bem interessante. Você sincroniza ele com o S Health da Samsung, o aplicativo de atividade física. E após conectado, quando você fizer alguma caminhada ou alguma corrida, ele vai reconhecer, ele vai reconhecer a atividade que você está fazendo e vai monitorar a quilometragem que você percorreu, a quantidade de passos, as calorias que você gastou, entre outras informações. Lembrando que ele não é 100% preciso, então você sempre tem que considerar uma margem de erro, tanto para mais quanto para menos. E aí você pode estar olhando para o fone e dizer, Gesiel, mas cadê os botões desse fone? Como é que eu vou aumentar volume, pausar a música, adiantar, retroceder, entre outras coisas? Digamos que a superfície dos fones é toda touchscreen, então os comandos são feitos nessa superfície. Quanto ao encaixar ele no ouvido, as primeiras vezes eu apanhei um pouquinho, sofri bastante, para aprender a colocar ele perfeitamente, a ponto de não cair quando eu estivesse fazendo uma corrida, entre outras atividades. E quanto aos comandos, eu recomendo que você preste muita atenção no manual, que é bem difícil de decorar logo de cara quando você começa a utilizá-lo. Tipo, um clique, você pausa a música, outro clique, você continua a reprodução ou atende uma ligação. Se você dá dois cliques, ele adianta a música, ele passa para a próxima faixa. Se você desliza de baixo para cima, ele aumenta o volume, se você desliza de cima para baixo, ele consequentemente vai baixar. E tem vários outros comandos, como por exemplo, você apertar e segurar durante algum tempo, que ele vai abrir, ele vai falar o menu, ele fala em inglês, infelizmente ele ainda não está disponível no português, mas ele fala no inglês algumas opções que você pode selecionar. Então, ele é bem completo, de fato, é um fone de ouvido muito, mas muito tecnológico. A bateria dele é de 82 mAh, o que é suficiente para pelo menos de 4 a 5 horas de reprodução contínua, conectado via Bluetooth. Sem o Bluetooth, se você reproduzir as faixas diretamente, que estão na memória interna dele, vai demorar em torno de até 7 horas de reprodução, o que não é pouco para esse tipo de fone de ouvido. Então, ele é caro? É, muito caro. Na minha opinião, caro até demais. Mas para quem tem condições, acredito que seja uma escolha assertiva. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já clica no gostei, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti